Você sabia que a violência no local de trabalho causa problemas sérios nos aspectos físicos, emocionais e biopsicos sociais como depressão, risco de suicídio, problemas cardiovasculares, entre outros? E que 58 a 62% dos profissionais de saúde do mundo já sofreram com a violência no local de trabalho? E que não existe um conceito único que consiga abarcar a complexidade desse fenômeno e infelizmente há poucos estudos sobre o tema? Meu nome é Thais Lacerda, sou mestranda do programa Interunidades do Mestrado Profissional em Formação Interdisciplinar em Saúde da Universidade de São Paulo e quero falar um pouquinho da nossa pesquisa. Trata-se de uma revisão de escopo na literatura para identificar um conceito único de violência no trabalho e os instrumentos utilizados para mensurar esse fenômeno e assim analisar a prevalência e os fatores relacionados à violência do trabalho do trabalho. Após a revisão de escopo que permitiu a identificação de conceitos de violência no trabalho e violência e também a questão da prevalência e também os instrumentos utilizados, permitiu a elaboração de um produto educacional que é um dos objetivos do mestrado profissional. Nós escolhemos a tecnologia educacional como forma de produto e originou essa cartilha violência do trabalho em saúde compreender. Essa cartilha tem como objetivo orientar os profissionais de saúde, os trabalhadores de saúde sobre a violência no trabalho em saúde. Ela tem desde os tipos de violência, discriminação, os fatores relacionados, os conceitos abordados, telefones úteis, canais, tudo para que os trabalhadores de saúde possa compreender e de certa forma enfrentar a violência no trabalho em saúde. Além da cartilha foram criadas mais duas tecnologias educacionais, um infográfico sobre a violência no trabalho de saúde com as medidas preventivas a fim de ser um material que possa ser colocado em algum mural, alguma coisa nesse sentido para os profissionais e também dois placares de indicadores de segurança para alertar e impactar os trabalhadores de saúde sobre a questão da violência no trabalho em saúde. É importante ressaltar que este trabalho é de total relevância. A violência contra os profissionais de saúde também causa grandes impactos à sociedade, ao sistema de saúde e aos pacientes. Identificar a prevalência e os fatores relacionados viabiliza a criação de estratégias de combate à violência ocupacional contra esses profissionais. Apoiar esse trabalho vai além de garantir os direitos primários de segurança, e a segurança, saúde e respeito aos profissionais de saúde. É também uma forma de colaborar com a saúde pública do nosso país. Obrigada! 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 Obrigada!